A cena da ilha Oh Ricardo, fazem stream, fazem stream Aia puto, aia Já te convidei aqui para o grupo Já recebeste? Não puto, pera, estou a ver a cena Eu vou sair do grupo, eu vou sair do grupo Aquele autocarro estava caído em cima da cena da... Como é que chama? Como é que chamava aquilo? E a da montanha ao pé de Minas Matreiras É o... Aia puto, acho que é revolver, esquece E os monstros, aia puto Foda-se Puta que pariu